Eu tinha uma santa pendurada na parede A quem eu tinha uma imensa devoção Me ajoelhava todo dia em sua frente Fazia ela repetidas orações Contava ela as minhas dificuldades Os meus problemas para ela resolver Eu lhe rogava, esperava e não chegava Mas não sabia que ela não podia ver Ela tem boca, mas não fala Ela tem olhos, mas não vê Ela tem pernas, mas não podem se encher Um certo dia da parede Ela caiu e se quebrou Sua fraqueza ela mesma comprovou Hoje eu conheço o autor da santidade Fala a verdade e não faz acepção Eu conto a ele os meus problemas e ele ouve E lá do céu responde as minhas orações Mais do que nunca está vivo e é poderoso Foi sepultado e ressurgiu da sepultura E toda honra e toda glória E ele não serve para as imagens de escultura Ela tem boca, mas não fala Ela tem olhos, mas não vê Ela tem pernas, mas não podem se mexer Com certo dia da parede Ela caiu e se quebrou Sua fraqueza ela mesma comprovou Se você tem um Deus assim em sua casa Tenha tuitado para não se machucar Se ele cair no assoalho ele se arrasa Suas crianças ele pode acidentar A Bíblia diz que até as suas telhas Serão malditas se cobrir um Deus assim Deus a segura na palavra expressamente Não pode haver um outro Deus igual a mim Ela tem boca, mas não fala Ela tem olhos, mas não vê Ela tem pernas, mas não podem se mexer Um certo dia da parede Ela caiu e se quebrou Sua fraqueza ela mesma comprovou